Você já atreve sua mulher? Nunca! Quase! Mas nunca! Mas nunca porque também... É que na hora eu fiquei pensando em toda a intimidade que eu tenho com ela na cama... Eu não ia conseguir isso com o outro... Isso é uma trepada de merda... E se ele chegasse a trepar, chegassem para a cama? Ficar só nos amassos e tal... Aí também nem fui também... Também não preciso provar a bacesa para ninguém, né Malu? Não é? Severa... Os homens se perdem nessa... Luta contra a mãe de medo... Ficam se martirizando por causa da infidelidade em Cristo... Se nem sequer trazem suas namoradas... É a grande consideração feminina... Para dominar os homens que é a culpa... Desde que é assim... Dia e noite... Elas encontram... As avós... As tias... As mães... Nas cabecinhas... Sobre as... As mistificações... Da infidelidade masculina... Elas reclamam... Integrar os filhos... Mas é parte do grande futuro... Elas querem os homens trabalhando lá... Fazer o possível... Porque eles não possam... Cuidar os filhos... Ensinar os filhos... Dos verdadeiros valores masculinos... Da honra... Da honestidade... Aí os menininhos... Crescem... Compartem pelo crime... E nem sabem se como é pequeno... Só... 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 Não... Não... Minha mãe... Não... Mas ele vivia reclamando... Dos homens... Hã? Ele vivia falando mal... Dos homens... Quando algum marido... Alguma amiga aí... Sei lá... Fazer uma besteira aí... Que combia outra mulher... Caralho... Meu... A senhora falava assim... Horrorizado assim... Ai... Que vergonha... Nossa... Mãe de criança grande... Né... Cheio de hormônio e tal... Caralho... E tal... Esses canos do cacete... Agora... Quando era... Uma amiga dela... Que dava... Muito cara... Mãe... Tão chegando... Sou rei... Pra ser creio... Mas também tem... Tem que dar medo... Tem que dar medo... Coitado o corpo... Bêbado... Insensível... Broxa... Goza rápido... Tem mais... É mesmo... Machifre mesmo... Né... Até minha mãe tava nessa... Era a vingança de Eva... As mulheres foram condenadas... Porque tiraram os homens... Do paraíso... Aí resolveram culpar os homens... Com todas as coisas chatas... Que acontecem no mundo... Dos corpos... Da menstruação... É... E quando não funciona... A pera... Pra dor do parto... A inescapável... Opa... Daqueles... Que não nasceram... De cesarela... O prêmis... Ó... Ó Batatas... Um... Ovo da diretoria... Tzarosta... Ovo... Barriga pra qualquer coisa... Quero uma cerveira... Ovo... Pow a meta... Batatas... Fazer o que? Mas também, Rogério, falamos que eu não tomei pra vocês. É uma coisa que a gente não pode negar. Ó. Não há bem que damos lenha pra elas queimarem a gente. Ó meus amigos, meus amigos, ó. Tudo que dá tudo. Tudo safado, ó. Minha mãe tá meio londrindo essa coisa. Tudo sacana. Meu, são capazes de... São capazes de comer a venda. Enquanto a namorada tá no provador da loja. E eu também não salvo, não. Salvo, não. Que é só chegar em casa, meter o olho assim na... na bunda da minha cunhadinha. Eu já fico de pau duro. Não, Rogério, eu nunca não consegui ser fiel. Eu nunca não consegui ser fiel. Acaba sofrimento. Fiel às suas próprias mulheres. mulheres. Que só seguem as suas próprias pulseiras. Existe irmã, amigo, pai, marido. Se há possibilidades de tirar algum proveito próprio. Elas são capazes de atrair nos entes mais pequenos. A mulher é capaz de esculhambar com o marido que tem no avante. Quando ele é feio na boca, a porra no outro. A mulher é capaz de desculpá-lo. Realmente, Ciclopédia, você já viu uma mulher arrependida? Por ter traído o namorado? É, cara. Nossa, eu nunca percebi isso.